Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o nosso Deus derrame a Vossa bênção, derrame o Espírito Santo sobre nós neste novo dia. Amém. Hoje é dia 10 de março, sexta-feira. Chegando mais um final de semana, mais um final de semana na presença de Deus. Eu virei agora de lado e falei, gente, mas é uma perfeição essa imagem, mas eu acho que às vezes não dá nem para vocês enxergarem. Mas olha o rostinho do Padre Pio. E quem conheceu o Padre Pio sabe que ele é assim, é muito, muito igual. Um santinho mesmo, o São Padre Pio. Ele, se eu não me engano, ele chegou a ficar, ele era um grande confessor. E ele chegou a atender, se eu não me engano, 18 horas. Num dia só seguido. Então, tê-lo aqui, a imagem dele representando e auxiliando-nos a entender mesmo o que leva alguém a conquistar a santidade. É a prática do amor, né? Vamos ouvir o Evangelho de hoje, a de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e de 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes Escutai esta outra parábola. Os proprietários empregaram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumo-sacerdotes e os anciãos do povo responderam. Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores se ajeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumo-sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam o que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma parábola apresentada para nós. Mais um momento onde Jesus nos chama a refletir sobre a nossa vida, mas de uma forma comparativa. É interessante porque eu uso muito essa prática. É mais fácil a gente conseguir enxergar os nossos erros quando a gente apresenta o mesmo erro no outro. Então, eu falo, você vê fulano, faz isso, isso, isso. Mas a pessoa faz aquilo também. Mas eu estou mostrando no outro primeiro, para ela poder enxergar nela. Parece que existe uma venda nos nossos olhos que não deixa com que a gente enxergue. Os nossos erros, as nossas falhas. Então, nós estamos aqui, Jesus falando para os chefes dos sacerdotes, os anciãos. Ele vai dizer, olha, então tinha um proprietário que ele plantou uma vinha, pôs uma cerca, fez um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Aqui, Jesus está falando de Deus. Olha, nós temos um Deus que nos entregou tudo prontinho e mastigado. Tudo prontinho, tudo feito com muito carinho. Aqui está apresentado para nós como que o paraíso. Deus nos deu as condições certinhas para que pudéssemos viver essa vida sem nenhuma necessidade. Padre, mas por que temos tanta fome no mundo? Por que temos tanta... Tá, porque aí entrou o homem que não fez a administração correta. Seja aquele que não quis trabalhar, seja aquele que quis trabalhar, mas só quis guardar para si. E aí a gente vai vendo muitas e muitas coisas que não dá nem para falar nesse programa. Mas a condição Deus deu para todos, né? Ele deixou ali tudo prontinho. Mas ele arrenda para os vinhateiros e viaja. E aí então estamos falando desse, né? De deixar aí na mão dos homens. Essa missão de cuidar, de administrar. Aí quando chega o tempo da colheita, o proprietário manda os empregados para receber os frutos. Eles não dão os frutos. Amarram os empregados, espancam, matam, né? Aí manda outros empregados. Eles fazem isso da mesma forma. E aí manda o filho de Deus, né? Manda o filho do proprietário. Então aí quem que é o filho? Jesus. E aí ele fala ao meu filho eles vão respeitar. E eles também matam porque é o herdeiro. Então ali a gente já está. Jesus novamente. Ele está falando de sua morte. Ele vem para cobrar os frutos. Ele vem para mostrar o quanto nós estamos administrando de maneira errada essa vinha. A gente não dá conta. E matam também Jesus. E aí ele pergunta, olha, mas e aí o que o dono da vinha, o que ele vai fazer com esses vinhateiros? Ah, vai mandar matar de maneira cruel a todos. E aí Jesus vai falar, então, vocês rejeitaram a pedra angular que sou eu. Por isso que o reino dos céus, o reino de Deus vos será tirado. E será entregue a um povo que produzirá frutos. Por isso que vocês vão ser descartados e ser apresentados a um outro povo. Então, esta é a beleza da palavra. Hoje nós precisamos pensar diante de tudo aquilo que Deus nos dá. Nós estamos sabendo administrar de maneira correta, de uma forma em que os frutos não ficam só para mim. Mas os frutos são voltados para Deus. E entenda muito bem, voltar para Deus é voltar para o próximo. Voltar para Deus é poder oferecer para o próximo, é sair de um egoísmo. Eu estou vivendo de uma forma onde os meus frutos também se voltam para o próximo? Ou estou vivendo somente para mim? Então, diante desta reflexão, eu preciso pensar mesmo. Porque o tempo quaresmal é um tempo onde nós somos chamados a olhar para as nossas atitudes. Lógico, todo tempo a gente precisa estar sempre olhando para si. E feliz daquele que tem essa condição. Feliz daquele que não está olhando somente para o erro do outro, criticando o erro do outro, apontando o erro do outro, mas olhando para o próprio erro e tentando melhorar, tentando mudar. Esse sim é feliz. Esse sim encontrou a sabedoria. Mas aquele que está vivendo uma vida só, olha, nossa, fulano, hein? Nossa, Beltrano, hein? Olha que feio. Que coisa feia. Não, esse não vai conseguir essa graça. E ali, no final, ele vai trazer exatamente isso. A vinha será tirada de nós. E o que seria o retirar essa vinha? É essa realidade onde nós não vamos ter o céu. Porque nós não administramos bem aquilo que é de Deus na Terra. Administre bem. E pense, olha, quando a gente sabe partilhar, Deus vem e multiplica. A multiplicação dos pães é exatamente isso. Aconteceu porque souberam partilhar. E ali, a multiplicação foi muito maior. De sete pães, recolheram doze cestos cheios. Quando você sabe partilhar, Deus vem e multiplica. Então, vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto